Começando a comparação, o Samsung Galaxy S10 Lite é um smartphone 4G Dual Chip com 16,2 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 8 Pro também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,1 cm de altura, 7,6 cm de largura e menos de 0,9 cm de espessura. Na parte da frente, o S10 Lite tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 8 Pro, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, e a câmera frontal de 20 megapixels. Agora, na parte traseira do S10 Lite, vem a câmera principal tripla de 48, 12 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 8 Pro traz o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 64, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S10 Lite foi lançado com o sistema Android 10 e processador octa-core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 8 Pro vem com o Android 9 e processador octa-core, ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 4500, o S10 Lite tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o Redmi Note 8 Pro conta também com bateria 4500, mas seu armazenamento é de 64 ou 128 GB, expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do S10 Lite são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e estabilização óptica. E os destaques finais do Redmi Note 8 Pro são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.